O cantor Flávio Júnior, que fez muito sucesso em Januária, no final da década de 90, quando fazia dupla com Flávio Gomes, estará fazendo uma live nesta quinta-feira. E aproveita para mandar um recado para o público de Januária. Alô amigos do Norte de Minas e Região, aqui quem fala é o cantor Flávio Júnior. Estou passando por aqui para convidar vocês para hoje, às 20 horas da noite, a grande live Flávio Júnior e convidados. Flávio Júnior Filho, Rony Eduardo, Tales de Cauã, Dan Nunes e nossos amigos Pedro, Paulo e José Henrique. Não perca hoje no meu canal do YouTube, às 20 horas, cantor Flávio Júnior Oficial. Vai lá, digita no YouTube, cantor Flávio Júnior Oficial e assista essa grande live hoje, às 20 horas da noite. Um grande abraço a toda a Norte de Minas. Em breve estaremos aí fazendo grandes shows para vocês. Em breve, em breve, em nome de Jesus. Aguarde. Um abraço.